Oi Fonsada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô louco de bom E vocês há de ficar também, hein, pubá? Porque hoje eu vim trazer aqui pra minha amiga dona de casa Uma dica de economia Porque, ó, e pra vocês ganharem seu dinheiro, vocês ganhem Pra gastar é fácil, mas reganhar é difícil, pubá Então eu trouxe uma receita aqui que eu fiquei indignado a hora que eu vi Você quer revirar o zóio assim, ó Eu tava procurando na internet Aquela espuma de limpar panela, que vocês viram A gente só coloca a espuma assim, espera um pouco Depois coloca a água por cima e derrete tudo a gordura A panela fica piscando, que nem vagalume no meio do mato Só que eu tô com dificuldade de achar Mas eis que a internet me joga na minha frente assim Uma receita dessa espuma de limpar panela Feita na batedeira, pubá Eu falei, meu Deus do céu, deve ser a Arno que mandou pra nós, né Apesar da minha batedeira ser da Britânia Daquela mais antiga que existe Da época que o bolo de aniversário era daqueles quadrados enormes Tinha três andares Dava pra rua inteira comer e ainda levava pros parentes Então hoje nós vamos testar a receita nessa panela finíssima aqui, ó Que tá preta, preta, preta Um pretume, pubá Esses dias passou o caminhão aí do homem que troca a panela Troca o de pintinho E fui correndo trocar a minha panela Que eu queria um pintinho também, né Aqueles bem amarelinhos Diz que a hora que eu mostrei a panela pro homem Foi a mesma coisa de xingar a mãe dele Ele vidrou os olhos e pulou em mim Ele falou, não, aqui não tem pintinho pra você não Montou de volta na cabine Acelerou o caminhão Foi só berro de pintinho pro meio do caminho Eu falei, meu Deus Eu fiquei só eu e a panela, assim, ó Mas hoje, hoje, fubá Nós vamos ter a nossa panela Porque na receita da mulher Ela testou numa panela quadrada que tava assim E a hora que eu fui ver, ficou assim Ou seja, a minha tem que ficar também A sua tem que ficar também A nossa tem que ficar assim também Qual é a caia aqui, meu Deus do céu? Imagina, fica sem os dentes no meio de um vídeo desse Gente, antes de começar então Se inscreva nesse canal Preciso tanto que você se inscreva, fubá do céu Eu tô arrancando o pretube da sua panela O pretube da sua frigideira O pretube da sua vida Então você não pode ser jaguara desse jeito Coração peludo Se inscreva Regularize sua situação aí Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube entender Que você gosta desse tipo de vídeo, fubá Daí ele manda pra mais gente Eu tenho certeza que existe milhares de pessoas Com a panela encardida Escondido no fundo do fogão Que é pra visita não ver E quem já se inscreveu Aperta o sininho então pro YouTube Amisar vocês que tem vídeo novo, fubá E vamos desencardir essa panela agora Bom, eu vou fazer fubá nesse tacho transparente aqui Que é pra vocês poderem ver o que que tá acontecendo Deixa eu colocar aqui Nesse paninho aqui que vocês deram pra mim também Deixa eu pegar o negócio aqui Que a produção não deixou nada pronto pra mim Vocês acreditam? Ô raça Ó, primeiro de tudo, fubá Você vai precisar De um pouquinho De sabão de coco ralado A mulher não disse muito bem as quantidades Mas eu fui bem pelo zóio Olhando as quantidades da mulher lá Então vamos ralar um pouquinho aqui, ó Que eu vou contando pra vocês A mulher disse Que precisa ser sabão de coco, fubá Porque diz que ele tem uma propriedade Apesar que quem tem propriedade É gente rica, né? Gente pobre tem mal e mal Uma data Pra carpir Quando tem Eu mesmo sou da raça do pobre Que tá pagando aluguel Mas deixa eu voltar aqui Que vocês já estão faladeira No começo do vídeo O sabão de coco Ele tem uma propriedade nele Que ele tira o óleo encralacrado No meio da sua panela Ou seja Se você tiver um marido Encralacrado na sua casa Que não trabalha Não faz nada Não ajuda na casa Fica deitado o dia inteiro Criando barriga Você já pode passar Pra ele desencralacrado A sua vida também Que esse marido não presta não, viu? Faça igual as galinhas do caminhão Que antes era 30 ovo por 10 E agora é 30 por 15 Se valorize, querida Bom, ó Deu mais ou menos, ó Uma colher de sabão Uma colher cheia, sabe? Bem cheia Agora, fubá Nós vamos precisar De um copo Vou usar a xícara Mas você pode usar copo Na sua casa Um copo de água Fervendo a fubá do céu Encher aqui, ó Tem que ficar que nem A água da piscina do satanás Então eu colocar no micro-ondas Aqui já veio Pera aí Pronto, fubá Tá aqui Tá tão quente Que essa galinha bebê Ela bota uma dúzia de ovo cozido Deixa eu colocar aqui Só metade Porque essa caneca é maior que um copo Ó lá, um tanto assim, fubá Agora você vai pegar a sua batedeira Você vai colocar na potência pequena E vai bater, fubá Vamos bater aqui, ó Deixa eu colocar pra cá do paninho Pra vocês poderem ver Ó, bata bem Meu Deus do céu Tô subindo a espuma aqui Olha, fubá Já fique feliz Que isso aqui é o mais perto Que você vai chegar De uma hidromassagem, viu? Vai bata Tem que diluir bem o sabão Toma cuidado Presta atenção Se você estiver um pouco desorientada da vida Fica o dia inteiro no WhatsApp No Facebook Você achar que isso aqui é clara e neve E não rechear um bolo Pro seu marido comer O coitado come Sai guspindo que nem boca De cachorro louco Sai guspindo algodão Pro meio da rua, coitado Pro você não errar A consistência tem que ficar Que nem a tortinha de merengue Do Chaves Bom, agora, fubá Deixa eu ver o que vai aqui Nós vamos colocar Uma colher De bicarbonato de sódio Deixa eu colocar aqui Olha, o meu tá no grito Fubá do céu Olha, a sorte que deu uma colher Se fosse pra remédio Só curava uma pessoa A outra batia as botas Colocar aqui, então Uma colher de bicarbonato Coloca assim, ó Meio que chasqueando em volta Que a mulher falou também Que o bicarbonato Ele tem uma propriedade abrasiva Que ele vai lá na entranha Do negócio preto pra arrancar Eu vou passar no carcanhar Meu, que tem hora Porque, ó De onde ele escala isso aqui Em casa, gente do céu Faz três dias que eu tô tomando banho Lavando o pé O carcanhar tá preto, hein Vamos colocar também, fubá Uma colher de açafrão Ela não falou pra que serve o açafrão Ela só mandou colocar E nós falamos o que essas moedas Da internet mandam, né Nem que nós perca a receita Olha, gente do céu Não parece um doce? Ah, dependendo de quem Vim me visitar, querida Eu vou servir uma coerada Quero ver as pessoas Sair xingando em 17 línguas diferentes Aqui de dentro de casa Porque tem visita Com a vassoura atrás da porta Só no resort Se você não dá um negócio amargo Pra ela engolir Ela não se toca Não vai pra casa dela Oh, raça de visita, né Vamos ver o que mais vai aqui Ah, um limão Agora eu fiquei decepcionado, fubá Deixa eu pegar a faca aqui Porque o limão da receita da mulher Era o limão daquele de mercado Bonito, galego, viçoso Olha o meu limão Dá até dó Parece daquelas mexeriquinhas comuns Bem fedidinhas Olha o que você come É mexerica Na outra cidade Tem gente sabendo Que você tá comendo E tanto que cheira Sabe aquela Porque é bem azedinha A mãe adora aquela mexerica Deu até um negócio De mim aqui O cheiro de limão O importante é que ele tá azedo Né, fubá Nossa Limão já é azedo Limão verde Então Chega fazer o caboclo chorar Tirar a semente aqui Que eu não lembro Que ia semente Na verdade O limão da mulher Não tinha semente Semente Não tinha semente Vamos colocar o limão Também, ó Meu Deus do céu Gente Peraí que eu vou mostrar pra vocês Juntou uma certa espumeira Aqui, ó Só Deus pra ter piedade Se eu não tivesse na internet Se vocês batessem o zóio aqui em casa Vissem o negócio desde a frente de casa Assim, perto do portão Vocês iam falar que era feitiço Feitiço pra arrumar macho, né Não, pra arrumar macho Tem que ir mel na receita Então não adianta Isso aqui Afasta macho Então esse marido seu Que eu falei no começo do vídeo Estiver dando muito trabalho Uma colherada desses aqui, querida Leva seu macho pra longe Em três dias Se ele não for por conta própria Vai dar uma dor de barriga Que ele vai parar no hospital Chega lá vazando Que nem encanamento Do meio da rua Quando estoura a fossa Não vai ter remédio Que resorva a dor de barriga De seu marido O médico vai ter que pegar Uma colher de cimento E colocar por baixo Pra ver se tampa a boca de lobo Vamos parar de falar besteira Gente do céu Vocês estão demais hoje Vamos bater agora Tem que bater todos os ingredientes aqui Pera, deixa eu limpar a invorta aqui Bata bem, fubá Que agora que é o pulo do gato Da nossa receita É o bater Foi na potência bem brava Meu Deus do céu Ficou que nem cobertura de bolo, fubá Pelo menos dessa vez Ficou igualzinho da mulher Da mulher ficou desse tipo também Ai meu Deus Pulou tudo na minha roupa Será que tira mancha de roupa também? Ai ninguém vai dar valor de mim agora Agora fubá Você vai pegar a sua panela egípcia Da época do Ravengar Nós vamos pegar a nossa Como a gente chama isso? Uma espuma protetora? Uma espuma removedora? E vamos passando assim fubá Tem que fazer uma camada grossa Faz de quando você está passando A cobertura de um bolso Tem que cobrir tudo fubá Não pode ficar nada Porque diz que essa pasta Ela faz um milagre na sua panela Faz panela de vendedor da rua Virar tramontina E rende esse negócio Gente do céu Faça com a sua vizinha Fala pra ela trazer aquela caçarola preta dela Que ela tem mania de fazer roi com frango Fazendo feiura na casa Que não senta nem passarinho no muro dela Na hora que vê aquele pretume Gente isso daqui rende demais Tem que esconder tudo preto Pai estou escutando até uns estralinhos Ai 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 Será gente que vai ser essa vez? Tá passado fubá Tá vendo ó Não cai É uma textura assim Que pra segurar mesmo Agora nós vamos deixar esse negócio reagindo aqui Por 15 minutos fubá Vou até deixar aqui ó Mas olha de pasta que deu Então vamos esperar fubá 15 minutos reagindo E nós já volta pra ver a mágica acontecer Espere aí Pronto fubá Por questão de 15 minutos Eu deixei 25 Que eu quero que arranque bem o pretume Só jogar água por cima aqui Pra ver o preto sair com força Já estou aqui com a caçarola Cheia d'água O caldeirão do Hulk Vou jogar água aqui fubá Pra nós ver Sair igualzinho lá do vídeo da mulher Vamos ver aqui Ai pulou tudo em mim Espera aí Ai fubá Mas parece que não tá saindo Espera aí Fubá Tá preto mesmo Deixa eu tirar tudo aqui Espera aí Nossa me molhei tudo à toa Gente Por favor Silvio Santos Vocês estão vendo alguma panela limpa aqui fubá do céu Deixa eu passar a coieca e ver se sai Mas pode rapar com o dente Ai meu Deus Ai fubá A mulher mentiu Olha lá Parece que tá mais preto um pouco Sujei roupa Gastei mantimento Gastei sabão E a panela tá preta Um tição fubá Do mesmo tipo Ai eu vou falar bem verdade Fubá Ah eu vou falar bem verdade Fubá se passar o homem do pintinho aqui Ele não vai querer trocar comigo Gente Ai de soltar Eu sei que a minha mão Eu hei de achar uma receita aqui pra panela preta Olha que cê Eu não chamo eu se eu não achar por essa luz que tá brilhando Eu vou achar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada Que cê é de gostar Traga mais gente pro canal Gente do céu Ai que situação Tenha dó Tenha fedado de mim Ai aqui do lado tem dois Assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá Que eu quero ver até o céu da boca dos seis Eu não conformo só não vejo Tchau fubá Até o próximo vídeo